Oi gente, tudo bem? Tô aqui mais uma vez gravando um vídeo e dessa vez eu vim falar pra vocês sobre a minha saga pra me livrar disso. Eu postei acho que dois vídeos, né, sobre o tratamento. Parei de postar vídeo porque eu não tava vendo resultado. E aí eu segui o tratamento, acho que foi fevereiro, mas só foi mais junho, são quatro meses. Porém, eu fiz duas pausas, duas ou três pausas porque eu tive que fazer depilação nas axilas e eu precisava ficar umas duas semanas sem usar pomada. Então eu precisei parar pra poder usar pomada, né? E aí eu não filmei. A gente tá fervendo uma água pra fazer um café. Gente, esse pau de selfie é uma mão na roda. Pra você que não tem tripé, recomendo. Compra, tá? Esse meu eu ganhei e tem até um vídeo aí que eu postei pra vocês mostrando o tripé que eu fiz com pau de selfie. Vale muito a pena. Tô usando ele agora, tipo, ó, super funciona. Então eu recomendo pra você comprar ele na 25 de março, é mais em conta, tá? Você acha ele mais em conta. Então, gente, como eu tava falando, é... Eu passei lá porque eu precisei parar, né, e o tratamento pra fazer a depilação. aí como eu tinha que ficar parando e fazendo, parando e fazendo, o que que eu fiz? Falei, ó, eu vou na dermatologista pra ver com ela como que eu faço, né? E aí eu comecei, conversando com ela, ela me disse que não tem necessidade de eu parar de usar porque a pomada que eu tava usando não tem ácido. Então, eu poderia fazer a depilação usando a pomada. E... Porque a depilação é a laser, né? Aí eu achei que tinha um risco, mas eu não tenho. E como eu tava forçando muito o meu rosto, eu pedi ela pra passar uma coisa pra ver se alivia, porque tá forçando muito. Ela falou, ah, não, eu costo assim porque porque você tá usando um processo de... o remédio é pra cicatrizar. Então, no processo de cicatrização vai dando essa coceira. É normal, tem que evitar coçar. Mas, gente, é impossível. Coça muito mesmo. Eu fico toda hora lavando e... porque coça demais. E aí ela mandou eu suspender a pomada pra começar a usar o... começar a usar o... ó, o outro medicamento que ela passou. Eu ainda não comprei porque é na farmácia manipuladora, né? Aí tem que encomendar ainda e tal, tal, tal. Mas aí eu vou fazer um vídeo completo pra vocês, tá bom? Mostrando o medicamento, como tá sendo e tudo mais. Mas aqui eu só tô dando um upgrade. Upgrade, sabe como fala? Só pra vocês saberem aí como que tá o meu... meu tratamento. Gente, eu passei a pomada agora porque tava coçando muito. Olha isso. Essa daqui, ó. Essa que eu tô usando agora. É... Eu usei ela até agora três meses. Março, abril, maio. Março, abril, maio, juro. Quatro meses, só que com esses intervalos aí por causa da depilação que eu tava fazendo. Aí, olha só. Nossa, e... Tava coçando muito. Aí eu passo, alivia, sabe? Só que eu não quero ficar também, né? Refém da pomada, né? Porque, tipo, acaba ficando uma coisa... É... Acaba ficando um vício, né? Tipo, você fica dependente daquele remédio. E ela passou uma outra pomada aí pra mim. Eu vou... A gente vai comprar. E aí eu vou... Vou ver, gente, se resolve. Porque, nossa, tá demais, assim, sabe? A autoestima fica lá embaixo. Entendeu? A minha pele tá super grossa. Eu vou colocar uma foto aqui pra vocês de como a pele era antes do Dr. Davi e agora. Gente, tá muito diferente. Tipo, eu só tenho 28 anos. Pelo amor de Deus, né? Nem quando eu era adolescente eu tive tanta espinha, tanta ziquezira no rosto, sabe? E aí eu vou fazer, sim, o acompanhamento direitinho. Vou continuar indo nela porque eu gosto muito dessa médica. Se bem, né, que meu plano de saúde vai mudar em setembro. Mas, tomara a Deus que eu consiga continuar tratando com ela. Porque eu gosto muito do trabalho dela. Ela é muito atenciosa, né? Dá umas bronquinhas, mas faz parte, né? Se ela não der bronca, como é que a gente vai também melhorar, né? E eu gosto muito de fazer com ela. Então, eu quero continuar o tratamento especificamente com essa médica. Mas é isso, gente. Aqui, ó. Acabei de fazer meu café. Já tomei café na padaria lá em Jadema, mas... Cheguei em casa e dá fome de novo. Vou tomar um cafezinho agora, tá bom? Já volto. Eu esqueci de falar... Eu esqueci de falar com vocês também. Ela me passou... Eu consegui uma receita, né? É atestado, aliás, pra poder fazer natação. Tô vendo ainda se eu vou fazer. Tô pensando. Porque eu não sei nadar, porque se não é funda. Aí eu não sei como vai ser, mas... Eu vou dando aqui pra vocês... Vou falando aqui pra vocês no canal, né? Durante os vídeos como que tá sendo. Se eu vou fazer mesmo. E é isso aí. Agora eu vou comer. E... O próximo vídeo já vai ser um... Assim, um vídeo mais, né? Estruturado, tá bom? Explicando direitinho. Mostrando os medicamentos e explicando como eu vou... Vou tá aplicando. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Comenta aí o que você achou. Um beijo. Obrigado por assistir. Tchau.